Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi vamos ver a retrospectiva do n26 melhores momentos da n26 chegamos a última nes neos letra que nome difícil de 2022 e não poderíamos estar mais felizes pelo ano que passou pera que entrou um cisco aqui no olho aí botou o e mocha com uma lágrima Zinha parece que foi ontem que entramos o dia né e começamos a contar tudo que aconteceu por aqui e teve muita coisa e muita mais coisas legais em 2022 vem com a gente ver a retrospectiva dos melhores momentos da n26 o n26 inside o início de tudo que eu tô nesse início aí com vocês feliz ano novo e boas entradas de ano para o n26 né que eu tô com eles como inside se você está com a gente desde o início de janeiro pode dizer eu cheguei quando era tudo mato tá bom aí foi aí que lançamos o programa inside eu cheguei nesse período abrimos o app para os primeiras as primeiras duas mil pessoas eu sou uma uma delas interessante que nós ajudaram a começar a construir a primeira fincaire do Brasil e mail e maio entraram mais 10 mil insides como um esquecer do nosso querido kit de boas-vindas com cafezinho né é é realmente a gente tomou um cafezinho com tapioca quatro pessoas o primeiro dia na n dia 26 de abril de 2022 foi o primeiro dia na n rolou o nosso primeiro poste comemorativo a nossa primeira neste gol é contando dois bastidores da n26 este já é o nono dia n e ainda vão vir muitos outros com mais novidades falando em as novidades aqui vai o spoiler é de um ano que vem o dia n vai ser ainda maior aguarde tem coisa nova que vai chegando por aí os primeiros clientes a como não lembrar deste dia 8 de agosto depois de meses de preparação enviamos convites para os primeiros clientes da lista de espera de 300 mil pessoas eles receberam fundos que recebi o nosso lindo kit de boa vinda de boas-vindas com artes feitas especialmente para n26 além do nosso premiado cartão transparente foi o início de um sonho que tem dado muito certo graças aos nossos clientes insides n é o modo n pro space rende mais a gente tá sempre pensando em novo jeito de melhorar o seu fim cara em setembro a gente criou o modo n para estimular o equilíbrio financeiro assim você pode conseguir até 200 por cento de cdi usando o seu cartão n26 no crédito mas também precisa deixar dinheiro guardado no space para ganhar o rendimento nossos clientes já receberam mais de 12 e acho que é 12 mil 12 milhões 12 mil eu tô um pouco não em dúvida desse valor só de bônus no modo n até agora é feliz espécies novos então é natal é black friday é copa é a copa do mundo né e o ano novo e isso a gente criou novos ícones do spaces especiais para essas datas o que o final do ano misturou o o space organizado direitinho mas não foi só isso teve vídeo divertidíssimo sobre essa mistura louca de final de ano clica na imagem acima e vocês vão e você que vocês não viu ainda ainda vai vir mais coisas daí né botou os olhinhos aí 2023 em 2023 vai ter muito mais 2022 já está deixando saudades tanta coisa boa aconteceu mas a melhor delas é a desculpa pelo clichê aqui foi com contar com a sua companhia e nesses meses é isso que nos motiva aí sempre além valeu demais em 2023 continue contando com a gente para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro já estamos planejando mais novidades legais para você o que é que é um spoiler tem produto novo e fecturas franquias e parcerias que vai dar o que falar é claro mais cafezinho para acompanhar o seu ficar por enquanto é isso um abraço até 2023 nós do time n26 tchau tchau um abraço abraço n26 feliz ano novo e vamos em frente coisas vai acontecendo n26 é bem legal tô gostando bastante também para mim foi muito interessante essa experiência de ser inside né do n26 né que eu sou inside do n26 foi muito interessante tô gostando tô curtindo essa experiência muito bom muito obrigado por me chamar por me convidar e vamos em frente coisas vai acontecendo um abraço para vocês e gente eu tenho parceria com o do PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra eu ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também eu deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo que compra as máquinas nos vídeos links se inscreva no canal dá o likezinho tamo junto vamos em frente que coisas vai acontecendo e comenta aí também o que vocês acham que vocês estão achando do n26 um grande abraço a todo mundo tchau tchau e aí e aí